Olá, sejam bem-vindos à Hora dos Heróis. É verdade, é verdade, estamos na Hora dos Heróis, mas hoje é um bocadinho a Hora dos Anti-Heróis, ou do Anti-Herói, Guilherme. Verdade. Hoje é um episódio especial sobre o Spanisher. O Spanisher. O Spanisher, o Punisher. Como ele é conhecido em Portugal, o Justiceiro. O Justiceiro é uma tradução ok. Verdade. Sim, ok, ele não é o castigador, ele devia ser o castigador. Mas ele gosta de justiça, não é? Verdade. Desde não seja muito legal. Achas que, portanto vamos falar especificamente sobre a temporada 2? É verdade, é verdade. Achas que vale a pena falar sem spoilers? Sim, se quer um rapidinho só, um gostámos ou não. Portanto, genericamente vamos falar um bocadinho sobre o Punisher sem spoilers e depois com spoilers, como de costume. Eu sou o Guilherme Trindade, tenho aqui ao meu lado, como de costume, João Harrington, Punisher, cena. É verdade, hoje estou a fazer o meu cosplay de Punisher de Frank Castle e normalmente temos aqui uma Infinity Gauntlet, Guilherme. A sério? Ok, sim, verdade. Um símbolo a representar os heróis de que falamos. Normalmente num episódio gravado. Pois, é verdade, exatamente. Mas hoje então podemos ter um objeto que represente o Punisher. Uma Infinity... É a arma dele, é a arma mágica poderosa, é uma arma de fogo. Sim, tem um poder sobre a vida e a morte. E pode ficar aqui, é a arma do Punisher, é o adreço, digamos, do Punisher. Ok. Como super-herói que ele é. Vamos ver o que é que acontece neste episódio. Parece-me logo a partir dos stakes estão mais elevados do que o normal. Sim, se correr mal, jogamos roleta russa. Só que é uma roleta... Sim, tu estás de Punisher, eu estou de Thug Russe 3. Exatamente. Vindo do ginásio. Está igual. Pronto. Ok, então vamos a isso. Ok, então vamos falar sobre o Punisher Season 2, série do Netflix. Primeiro, uma curiosidade, tu gostaste da Season 1? Eu gostei da Season 1. E gostaste do Punisher no Daredevil Season 2? Foi a melhor parte da Season 2. Sim, sim, de acordo. E eu gostei de facto da Season 1 também, apesar de também ter tido problemas. Problemas esses que eu não senti neste. Ok. A coisa que foi um dos problemas com a primeira... Com a primeira Season foi esticar-se um bocadinho, que é um bocado tradição... A tradição de Marvel, Netflix, quando as séries têm três episódios. O Daredevil recente teve nove, se não me engano, ou pronto, não teve treze. E funcionou bem, não é? Não senti esticão nenhum, mas Daredevil Season 2 senti um bocadinho. Punisher Season 1 senti um bocadinho e o Luke Cage, a Jessica Jones e o... Iron Fist? Não. O Iron Fist senti que era três episódios longos demais. Ah, sim, sim. Foi Iron Fist, Luke Cage e Jessica Jones Season 2 senti muito, muito esticado. Especialmente o Luke Cage foi o que eu sofri mais. O da Season 2? Sim. Eu vi que eram três episódios, fiquei com um bocadinho de medo, mas não senti neste. Ok, eu achei um bocado longo, eu achei que... Ou seja, não queremos entrar muito em pormenores, não é? Eu acho que é sempre difícil mexer com o Punisher, porque tu... Acho que é uma personagem que é facilmente... Vai facilmente para um mau caminho, tal como a própria personagem, não é? Sim. Na sua história dos cómics, mas que é... Pronto, é uma personagem que é violenta, não é? Que mata sempre, supostamente sempre, com razão, mas... Mas que é fácil ser apropriada, não é? Por uns caminhos assim um bocado perturbadores. Que é, por exemplo, que não está a matar criminosos. Vamos ver, se os criminosos são especificamente sempre de... Por exemplo, de minorias, não é? Tipo, uma coisa que tem um bocado mais tipo de death wish. Pronto, se calhar tipo as pessoas... Certo tipo de pessoas vai gostar disso e isso não é fixe. Também não é fixe, por exemplo, quando... Sei lá, quando a polícia tem tipo os logs do pano, sempre tu pensas, não, isto não é tipo um ideal a caspirar. Não sei se vai reparar, às vezes é tipo... Não sei se é em Portugal, mas... Isto é uma coisa tipo pelo mundo, tipo nas tropas de elite no Brasil, e as ganhas tipo a caveira do Punisher nos carros de patrulha e no... Ah, ok. Com tipo badges, coisa... Tipo, se calhar não é tipo um modelo, não é? Tipo, tu não queres ser inspirado por um anti-herói fora da lei que mata criminosos indiscriminadamente, às vezes quase comicamente violento. Pois. Não é tipo o Judge Dredd, não é? Tipo, o Judge Dredd é uma sátira, não é? O problema do Punisher é que não é necessariamente uma sátira. Certo. É uma... Pode ser uma fantasia, não é? Uma fantasia violenta, que aliás, nos tempos recentes, não tem corrido muito bem em geral como material. Mas eu acho que ele... Ou seja, acho que as duas séries, as duas temporadas evitam bastante isso, ao ponto de tu pensares, mas isto é o Punisher ou não? Certo. Certo. Eu acho que... Bem, se entramos mais nos... Eu não tenho dúvidas em relação à primeira temporada. Nesta segunda eu penso, isto podia perfeitamente não ser sobre a personagem da Marvel Punisher. Mas pronto. Já falámos. Sim, sim, sim. Não, mas depois temos que entrar nisto nos promedores, na parte dos palos. Eu lembro-me, tipo, quando tu lias cómics gostavas particularmente do Punisher ou nem por isso? Eu gostava do Punisher. Aliás, por acaso, hoje vi uma fotografia minha quando era pequenino, muito contente. Uma espingarda. A matar criminosos. Sim, sim. Não como a figura do Punisher que eu adorava, porque eu gostava muito. Eu gostava dele. Ele era fixe, era diferente. Sim, gostava. Eu gostava do Punisher nos cómics, porque era tipo... Os anos 90 são uma grande época para anti-heróis, não é? Tens o Venom, o próprio Wolverine, também é um bocadinho anti-herói. O Punisher são todos muito violentos, não é? São todos muito... Mas, pronto, matam as pessoas certas, que merecem, supostamente. E o Punisher era uma espécie de fantasia, no sentido em que é tudo muito simples, não é? Tipo, aos bons aos maus. Mata os maus. Ele, ou seja, não é tão simples, porque ele, tipo, ele está... Ele é um criminoso, não é? De certo tipo, literalmente um criminoso, mas que está, supostamente, do lado do bem a fazer o que a polícia não pode ou não consegue fazer. Ou não está disposta a fazer, o que é uma mensagem também um bocado dúbia, não é? Sim. Somente nos dias de hoje, não é, tipo, violência policial-justiceira, não é uma coisa que a gente seja fixe, não é? Pronto, ok. Pronto, portanto, não é exatamente... Cá, estou aí por lados que não te interessa, ok. Não interessa. Não, mas pronto, então acho que é sempre... Seria sempre difícil para, nos dias de hoje, adaptar a personagem de uma maneira que, por um lado, seja fiel e, por outro lado, seja interessante também e seja apropriado aos dias de hoje, acho que é por aí, não é? Que não tenha uma mensagem negativa ou facilmente apropriável pelas piores pessoas. Mas, dito isto, eu gostei... Tu gostaste da temporada ou não? Gostei, gostei. Gostaste muito? Gostei, gostei, gostei. Onde é que tu enquadras dentro das várias séries da Netflix? Agora já são muitas, não é? Mas é tipo Daredevil, aliás, exato. Sim, eu olho quais tipo as temporadas como uma unidade, não é? Porque eu consigo facilmente dizer, tipo, ah, eu gostei muito da temporada 1 do Daredevil, acho que metade da temporada 2 é fixe, metade do Punisher, precisamente. Pois. Gostei muito da temporada 3 do Daredevil. Por exemplo, lá está, o Iron Fist 1 é muito mau, mas o Iron Fist 2 é... É aceitável. É decente, é decente. É decente, é decente. Jessica Jones, temporada 1, é muito bom, é muito boa, mas a temporada 2 é... É muito problemática para mim. O Luke Cage. Eu gostei. Gosto, tipo, 8 episódios da temporada 1 muito bons, os últimos 4 é... Ah, e a temporada 2 gostei bastante até. É, sério? Ah, gostei bastante. Gosto muito do Bushmaster, não sei como é, acho que há ali umas... Pois, eu gosto muito do Bushmaster, para mim o único pecado do... Mas eu acho que concordo contigo que é longo. Pois, é, para mim é sobre o que é preciso mesmo. Mas eu achei este longo também, acho que há ali uma metade, uma... Um meio que... Pá, que é... Estás a rodar as rodas, não é? Estás ali a andar para trás e para a frente. E eu quase que... Sabes que... A meio senti um bocado de saudades de ver Flash e Arrow. Uau! Sabes porquê? Porque... Pronto, o Panasonic é um vilão, um anti-herói muito terra-a-terra, não é? No sentido em que, tecnicamente, era possível haver alguém assim, não é? Tipo, ou seja, não há um super-poder, não há... Certo, certo. Não estamos a entrar no Franken-Castle, não é? Não estamos a entrar nas partes... Mas ainda bem. Sim, ainda bem. Nas partes mais esotéricas do lore da Marvel, isto estou a referir uma parte em que ele é tipo um monstro Frankenstein literal nos cómics. Que é o Franken-Castle. Ele morre, alguém repõe-no e dá-lhe vida. Ele torna-se um justiceiro, mas é um... Mas é o Frankenstein's monster. Exato. E ele depois eventualmente cura-se. Sim. He got better, não é? Já, acho que foi isso mesmo. Ele melhorou. É tipo um retcon, afinal, não era ele. Não, era ele. Era ele, mas... Era ele, ele recupera-se. Só que tipo, em vez de ficares com uma crosta na mão de uma ferida e depois eventualmente sai, ele era tipo o Frankenstein, mas curou-se. É, está tudo ok. Comics. Adoro. Adoro comics, já. Mas, por exemplo, aqui, eu senti que... Eu acho que isto são coisas que eu normalmente diria que são coisas boas, certo? Que é tipo, ah, caracterizam, tentam dar tempo a todas as personagens secundárias, caracterizam a todas as personagens secundárias, os heróis, os vilões, todos eles têm motivações. Tu percebes, eu acho que não há, exceto para aí, tipo, precisamente os russos, eu acho que não há nenhum que seja particularmente bidimensional, pronto, personagens muito menores é normal que não sejam tão flashed out, tão complexas, mas em geral achei, sim, ok, isto foi um trabalho que foi feito, mas depois eu pensei para mim, mas é tipo, por outro lado, isto não está, isto é tipo uma reinterpretação um bocado quase arty do Lorde Punisher, não é? Porque, por exemplo, o Jigsaw, tipo, não é o Jigsaw, aquilo é, pá, não estou a dizer que o Jigsaw original seja uma personagem particularmente interessante, não é? Porque é só tipo um gajo, um gangster sádico, não é? Tipo, ser o Jigsaw, ser o, como é que se diz, o lápido, o Tombstone, ou ser, não é? Tipo, ser o Hammerhead, nos cómics é quase a mesma coisa, simplesmente mudou, é o flavor of the week, não é? Tipo, é um gangster que tem uma mutilação física diferente, aqui, pronto, não é? Na temporada anterior, tu vê-lo, ou seja, ele é um bonitão, não é? Tipo, isso é toda uma história dele no início e depois é tipo desfigurado. Pronto. Isso é problemático. É, vamos falar sobre isso. Vamos falar, porque acho que não conta como spoiler, não é? Isso está no material promocional. Sim, 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 mas pronto, mas eu senti, mas isto é o Jigsaw, pá, podes argumentar que é uma personagem mais bidimensional, mais, desculpa, menos bidimensional, mais tridimensional, aliás. Sim, sim. Está mais ligado ao Frank Castle. Está mais ligado ao Frank Castle, portanto, é mais pessoal. Certo. Eu não tenho problemas com isso, eu tenho problemas com... Eu não acho que estas séries não devam ter aspirações maiores e que não se devam levar a sério e não sei o que mais. Eu tenho pena, tipo, o meu fã de cómics tem pena de não investirem também nas partes cómics, está a dizer, porque é tipo, o que eu gosto no Flash, por exemplo, a razão por que eu gostei mais do Flash, claro que o Arrow agora já está a compartilhar. Mas o que eu gostei mais, quando começou a dar o Flash, é que, unapologetically, sem qualquer problema, assumiu-se como, isto é BD, isto é estranho, as coisas não fazem sentido, às vezes as explicações são assim um bocado loose, the science is sound, não é, dizem o Cisco, do Cisco, não é, tipo, ele manda umas coisas para o ar e diz, sim, sim, the science is sound. Tipo, com um espelho e areia e um micoscópio e um computador conseguem ver o passado. Exato, tipo, esquece. Mas pronto, é um, é cómics, não é, tipo, acho que podes ter um, acho que não há nada de mal ter um bocadinho de fantasia se isso te levar por caminhos interessantes, não é, tipo, não é o, isso é um, não é para o universo fazer mais ou menos sentido, eu acho que isto às vezes é importante, mas não é, e tipo, isso não é o que torna uma série boa, o que torna uma série boa é o que tu fazes com isso. Certo, certo. Uma série pode ser perfeitamente nonsensical, tipo, em termos de, pá, tipo, sei lá, Star Wars, não é, tipo, há uma data de coisas que não fazem realmente sentido, não é, tipo, tens gravidade no espaço e tens som no espaço, ou seja, isso não interessa nada, isso é pedante, preocupaste-te com isso, porque é o universo. e tu aceitas aquelas regras ou não, pronto, e é, tipo, e é assim porque é fixe ser assim, mas aqui eu pergunto-me, eu tenho pena de não ter sido mais isso, ou seja, tenho pena de não ter sido, tipo, eles atiram-te assim um throw you a bone, não é, tipo, no fim, mas, tu pensas, não, isto, tipo, esta temporada, aliás, as duas temporadas, tu fazias um, um, fazes um bolo e tu pensas, ok, pronto, isto foi uma história que acabou, depois disto, o Frank Castle, tipo, reforma-se, ou whatever, não é, tipo, porque já não tem razão, está resolvido, e, para mim, acho que é, pá, não sei, acho que é, acho que é uma das coisas que eu, que eu até, que me sentiu, por exemplo, no Dark Knight Rises, que é, tipo, que ele, basicamente, é o Bruce Wayne e não o Batman, a linha é muito tênue, não é, mas que é muito pouco Batman durante o filme todo, e aqui ele é, tipo, tipo, ele é muito pouco Punisher, o Jigsaw é muito pouco Jigsaw, estás a ver, tipo, ele é, não que eu não me goste das caracterizações, certo, tipo, acho que o John, John Bernthal, John Bernthal, John Bernthal, acho que está espetacular, tipo, gosto muito dele, gosto muito da voz, pânico, gosto muito, não é a coisa? Sim, gosto da cara, gosto do acting dele. Tipo, o John Pilgrim, que é uma personagem que não é dos cómics, parecia que parecia, não é, tipo, parece uma personagem muito Warren Ellis, mas não é. Mas é inspirado, é inspirado fortemente no Mennonite, que é, tipo, religioso, pronto, é um Mennonite, e um Menonita, não sei como é que se diz em português. Sim, que é Menonita, sim, na igreja. É tipo, é boeda parecido, mesmo visualmente, não sei se viste, só que eu nunca, eu quando procurei disseram, tipo, o que eu encontrei foi, ah, isto não existe nos cómics, e tu encontraste, existe um parecido, não é? Pois, que é, tipo, a história e o background é quase, tipo, igualzinho, mesmo visualmente, a cara, é parecido, parece que o ator foi para aquele boneco, é de uma realidade alternativa, portanto, não é do 616, é de um universo da Marvel, em que o Punisher é, tipo, o único herói que existe, e mais uma outra personagem realista qualquer, e depois Spider-Man e isso são cómics que existem nesse mundo. Ok, portanto, é quase, tipo, o nosso mundo, exceto que tem o Punisher. E aí existe um Mennonite, que nem sei se tem um nome a sério, e John Pilgrim acho que é inventado. Sim, sim, sim. É um bom nome, não é? É um bom nome. Faz sentido para a personagem. Pronto, mas, por exemplo, eu estava lá para isso e pensei, eu até achei mais piada, por exemplo, ao John Pilgrim como personagem vilão, do que o próprio Jigsaw, do que o próprio coisa, pronto, acho que, assim, eu gostei de algumas coisas, certo, mas confesso que me senti um bocado roubado, em termos, tipo, como fã econômico, certo, senti-me, mas isto é, lá está, eu estou a julgar a série por uma coisa que ela não está a tentar ser. Certo, certo. Quer dizer, tipo, por uma coisa que eu senti falta, portanto, tu achas que se tu gostaste da outra temporada e gostaste da participação dele no Daredevil, não tens qualquer problema com isso, não é? Sim, sim, a mim não me incomoda, porque acho que, eu sinto que se eu tenho necessidade disso, estás a ver, hoje em dia tens tudo, tens, tipo, os filmes todos, não, vês séries, tens o, pronto, o Arrow, Legends of Tomorrow, portanto... Não, é bom haver variedade, não é? Exato, é mais uma... Podes ter, tipo, coisas boas, não é? E podes ter os Titans, certo. Bem, ainda não vimos, portanto, vimos pouco sim, não podemos julgar, não é? Mas, provavelmente, não é muito bom, mas... Certo, acho que há muita gente que gosta. É? Pois, é, tá, acho que é um certo. Sim, sim. Pronto, é bom que se faça coisas diferentes com cómics diferentes. Já tem um spin-off, não é? Não me incomoda. O Doom Patrol? Sim, o Doom Patrol, mas isso eu quero ver, isso parece-me interessante, eu gosto de Doom Patrol. Por isso, não me senti roubado aí, já estava com estas expectativas, até por causa da primeira season, se calhar, mas uma coisa que eu sinto que fez melhor do que a primeira é que, aliás, não é fazer melhor, mas na primeira, já agora, uma coisa que me incomodou foi que eles fazem reshuffle outra vez à storyline da origem do Punisher. Porque no Daredevil, primeiro, é um conflito entre dois gangsters e o Frank Castle e a família são apanhados pelo meio, que é como eu acho que devia ser. Exato. Infelizmente, depois, afinal, não é exatamente só isso, porque o... não lembro como é que se chama a personagem, mas é tipo um Iron Munger, não é o Iron Munger, é tipo War Munger, uma coisa assim. Sim, sim. Afinal, ele estava a vender drogas ali, foi ele que organizou aquilo. Na verdade, é tipo um complô do complexo industrial militar americano. Pois, exato. Só que depois da season 1, afinal, não é isso, afinal, é o próprio Jigsaw, é o Billy Russo e aquele careca vilão que estão envolvidos nisso e, portanto, não é o Kingpin, é outro. E afinal foi de propósito para tentar matar o Frank Castle e isso eu fiquei tipo, epá, não quero isso. Eu gosto do Frank Castle como um gajo que é apanhado pelo meio e é random. Sim, a culpa não é dele, não é? Tipo, não que a culpa seja aqui, mas é mais estúpido, não é? É como o Batman, é um crime sem cara quase, um crime sem motivo, não é, de paixão, é só... Acontece. É como se nós pensarmos, por exemplo, em muitos sítios do mundo, as pessoas, tens pessoas que estão só a viver a vida delas e a vida é tipo mudada num instante por contacto com o crime organizado ou com, tipo, uma bala perdida às vezes, é tipo, não tem nada a ver com isso, é tipo uma bala perdida entre-lhes por casa adentro e muda a vida, não é? Tipo, morre alguém. Pronto. Eu gosto mais do Frank Castle com essa origem do que... Do que... Conspiração, depois de conspiração. Pois, mas eu acho que isso é uma tentação moderna, não é? Que é tentar dar outros significados às origens das personagens. Pois, e ligar o violão... Como no Amazing Spider-Man, é tipo, na verdade, o pai do Peter Parker era um cientista e codificou a aranha e só podia moderar o Peter Parker e é tipo, pá, eu não quero isso. Já, vai para o cara. Não é tipo, é um acidente. Porquê que não pode ser um acidente? Porquê que as coisas não podem ser um acidente? Exato. E pronto, e como na Season 1... É que fizeram literalmente a mesma coisa no Daredevil e no Daredevil Season 2 e na Season 1, que é o vilão do Punisher aí, é o, pronto, War Whatever, Munger... Aquele general, não é? Exato. Então a culpa foi dele. Só que depois na Season 1, ok, temos de fazer uma Season inteira do Punisher. Então, afinal, a origem foi do vilão desta Season, está a dizer? Pois, pronto. E neste, felizmente, não tocaram nisso. Não há mais conspiração nenhuma. Exato. Foi muito Street Fighter. Não, é só sentir um bocadinho o shuffling, mas das personagens, ou seja, estás mais focado no... Tens estas peças todas, que tens este tabuleiro de xadrez que criaste no início, e depois vais mexendo um bocadinho as peças à volta, e eu sinto, tens tipo, dois plotes que eu sinto que a meio afastam-se imenso, mas que depois juntam-se. Sim, sim. E eu sinto que há coisas que, tipo, há muito trabalho para reforçar as coisas, mas que, apesar de tudo, não justifico algumas coisas, mas... Não sei, lá está. Tiravas quatro episódios, fazias isto um bocadinho mais tight, e se calhar tinha gostado mais. Mas senti-me, para mim, como fã de cómics, senti-me um bocado roubado pela falta de comickness, depois de ver, tipo, na coisa. Bem, queres falar com spoiler? Pois, eu gostei. Recomendas ou não? Eu acho que se gostaste muito da primeira temporada, não sei o que mais, acho que sim. Mas, imagina, mandar ver do nada, estás a ver de dizer... Não, acho que não. Acho que a ordem é, se tu vires o Daredevil, tens aquele pedacinho do Punisher, se gostares disso vais ver a temporada 1, se gostares disso, vês a temporada 2, só para teres um bocadinho de closure. Até porque, tal como as outras séries de Netflix, esta acho que ainda não foi cancelada oficialmente, certo? Não, não. Até se fala da Season 3, se é possível, portanto. Pois, portanto, não sabemos, mas eu ouvi dizer, não sei, na Netflix nunca sabem, mas não mas ouvi dizer que houve uma quebra muito grande de espectadores da primeira para a segunda temporada. Vamos ver, não sabemos. Ok. Então, vamos falar de spoilers. Espera, acabamos por não falar sobre as cicatrizes do Jigsaw. Portanto, devemos falar agora... Então, mas agora vamos falar das cicatrizes do Jigsaw. Exatamente. Porque isto entra um bocado mais nos spoilers. Sim, é verdade ainda. Porque existe, acho que no início da temporada, no primeiro episódio, tem um bocado mistério sobre se, tipo... Ok, porque quem... Agora lembro um bocado o Glass, não é? Que é as pessoas que leem cómics têm umas certas expectativas e já houve um filme, o War Journal, que tem um Jigsaw. War quem? Não é o Warzone. Warzone. War Journal é o cómic. Ah, é? É o cómic, desculpa. É uma história do cómic, no qual foi baseado o filme que tem o Tom Jane e o... Kevin Nash. O Kevin Nash, de facto. E eu ia dizer o Tarantino. O que não é o Tarantino é o... O Silber. Estamos a dizer realizadores? Não, o ator Travolta, John Travolta. Ah! Eu lembrei-me de Tarantino por causa do Pulp Fiction. É, pois é o Travolta também. Também é um nome italiano, I guess. Pronto, então... O Jigsaw. O Jigsaw é tipo... A ideia é que ele tem a cara reconstruída e a culpa é do Punisher. Era um tipo que era muito bonitão, de facto. E tem a cara reconstruída e está, tipo, horrível. E é se por ser uma figura grotesca. Eu acho que recentemente houve assim um push para tentar, tipo, evitar representar vilões com deformações físicas, porque existe um estigma associado... Pois, pois. Se és feio, és vilão. Exato. Feio, mas não. Mas, tipo, com uma deformação física mesmo. Estás a perceber, tipo, ou seja, tentar... Eu vi isto, que havia uma campanha, tipo, em Hollywood para não acontecer. E há outra, por exemplo, há outra que é... Ok, vamos tentar contar histórias sem ter vitimização e violência sobre mulheres. Estás a perceber, tipo... Que também existe bastante no Punisher, não é? Mas, pronto, achei... E passou-me pela cabeça quando eu estava a ver isto. Porque qual é que é a questão? É, ok, portanto, ele está em recuperação. O Billy Russo está em recuperação. Há uma... A Krista, não é? Que é a psiquiatra. Sim, sim, sim. Deu-lhe uma máscara que ele... Depois explicam o que ele é que pintou. Que foi uma coisa que eu achei um bocadinho estranha, porque a máscara está bem pintada. Está bem desenhada, parece. É bem desenhada. E tu pensas, tipo, ok, parece que é de uma fábrica que faz aquilo para carnaval, não é? Pois, pronto, e é um design meio tipo... Ah, tens a bandeira dos Estados Unidos, mas depois está super destecido. Mas depois ele tira a máscara e tu estás à espera de ver um monstro. E o twist... É um twist para quem segue os cómics, não é propriamente um twist para quem está a ver a série, se calhar. Não sei, mas estás à espera que ele esteja super deformado. Mas não, tem umas cicatrizes fixas, não é? Tipo, cool scars. Pois, pois. E eu suponho que, na verdade, o tema não explícito, mas um bocado óbvio é tipo... Não, as verdadeiras cicatrizes estão por dentro. Ele, na verdade, está partido por dentro, não é? Está quebrado por dentro, ele está destruído por dentro. Mas é suposto que ele está destruído por fora. E ele... Eles falam disso como se fosse, não é? Pois, é tipo... Estás bué da feia, não é? Estás bué da personagem dizer tipo... O que é que estás a olhar, ó, feioso? Ou o outro que diz... Ah, tu antes eras bonita, agora és assim. Agora é assim. Se aquilo é uma pessoa que não é bonita, então... Eu sentia-me ofendido pelo Punisher Season 2. Porque eu não me comparo. Ele continua tipo um stud, ele continua lindo. Uma amiga minha que vê, diz que ela agora está melhor. Ela gosta de cicatrizes. Mas rugged, não é? Ela está tipo rugged, está com umas cool scars. E depois ela vê-se tipo ao espelho e é tipo... O Frank, tu fez-me isto? Porquê que o Frank me fez isto? Isto é horrível, a minha vida está estragada. Entretanto, a Chrissa está tipo... Não, tipo, não estou a dizer que é fixe. Não estou a dizer que é fixe... Tipo, que há alguém que te meta cicatrizes na cara, não é? Tipo, que te faça... Tipo, que te atrize contra um vidro e que te esfaqueia. Tipo, isso não vai tornar a pessoa necessariamente mais bonita. Mas, tipo, a caracterização como está feita agora... Não faz sentido como pessoa. Está still hot. E mesmo no... Mesmo, tipo, dentro da ficção, certo? Sim. A Chrissa não tem qualquer problema. Mas aquilo... Mas nunca é tipo... Não, mas é tipo, eu também gosto. Eu também tenho cicatrizes. Eu também estou damaged e tu estás damaged. Exato, exato. Nós somos dois monstros, então podemos... Sim, sim. Aquela relação... Eu tenho opiniões sobre a Chrissa, certo? Porque é um bocado... Tipo, a luta no fim, para mim, é demais. Ela contra a Madani. Ela contra a Madani. Madani. Porquê? Porquê que não é essa luta? Porquê? Não sei. Eu achei que ela estava, tipo, ridiculamente skilled. Ou a Madani unskilled. Pois, exato. A Madani é tipo uma profissional de autoridade, não é? De polícia, não é? LFB, ou não? É Homeland Security. Homeland Security. Tipo, como na série Homeland Security. He's on Spinoff. CSI Miami says that Homeland Security. Homeland Security. Sim, não. Ela é suposto ter, tipo, treino, não é? De combate, não sei o quanto. E a outra é, tipo, uma psiquiatra com... Que sobreviveu uma queda em criança. Então, até, provavelmente, até, tipo, tem umas cicatrizes nas pernas e nas costas. Portanto, é uma pessoa que parece, se calhar, que é um bocadinho frágil, não é? Pois. E depois... A luta entre ela e a Madani é, tipo, equilibrada. Sim, sim. É tipo, ela é... Sim, não. Eles criam tensão ao ponto de pensar. Tipo, ok, sim, que ela é um bocado... Começa com um bocado um sucker punch, não é? Tipo... Sim, mas é assim. Mas, quer dizer... Mas é assim, devia ter sido um sucker punch que causasse logo dano. Em vez disso, não foi, não é? Ela, tipo, vem com a faca e eu não me lembro se corta sequer. Eu acho que ela tem, tipo, uma ferida... A Madani tem uma ferida no ombro. Pois, mas... Porque eu não sei se vem de antes, entendeu? Eu lembro-me estar a ver e pensar, mas isto vem de antes ou não? Porque ela também nunca vende o... Nunca está a partir o braço, não é? Certo, certo. Ela devia ter acertado logo na... Na cabeça. Na cabeça. Pois. Na bullet wound que ela tem. Pois, ok. Se ela tivesse ido logo aí e a Madani ficava logo, tipo, concussa... De zonza, não é? Isso acho que já funcionava melhor. Agora, assim, foi, tipo... Não, mas tipo, ok, claro que é o plano, não é? Tipo... Tá, ela vai-se faquear a Madani. Ela tem uma faca, a Madani não. Pois, sim, a Madani está rogue, portanto, também não ia... Tipo, não era isso que ia apanhar. E ela depois vai fugir, não é? Ela sabe que vai fugir em breve. Pois. Pois, exato. Ela só precisava daqueles mais 10 minutos para o Russo chegar... Chegar e depois o Russo também despechava com os passaportes. Não, não. É assim, a motivação está lá, estás a perceber? Só que é tipo... Não sei. Eu acho que, por exemplo, eu acho que a dedução da Madani também é um bocado tipo... Ah, tu disseste a mesma frase que o outro e eu digo... Ok, está bem, pronto. A mim não me incomoda. Eu acho que a Madani até... Acho que o problema dela é que ela é demasiado estúpida e... Eu não achei muito instável. Não, não, likable, irritante, muito só faz as coisas que lhe interessam a ela. Não, é porque ela própria é tipo obcecada, não é? Pois, pois. Com vingança e com não sei quantos. Mas depois... É tipo, ela não é... Tu podes argumentar que ela está a fazer aquilo... Não, ela está claramente a abusar o poder dela, não é? Aquele tempo todo. Sim, sim. Tipo, ela não está a resolver... Tipo, no primeiro temporada ela ainda estava a resolver um caso específico e estava a investigar e só que envolveu-se demais. Ok, tudo bem. Nesta aqui não. É só tipo, abuso de poder do início ao fim. Certo. Não está sequer a trabalhar em nada, não é? Tipo, acho que isso nunca é mencionado, não é? É tipo o agent in charge do caso, não é? Não, não. Porque eles tiveram... O parte do acordo era que a Homeland Security retirava-se e aquilo é um caso de Nova York. Por isso é que o Mahoney está envolvido. Ah, Mahoney é likable. Mahoney é likable. Não, é tipo uma personagem das poucas likable ali, não é? Porque, e depois eu pensei, ele quando tens aquela queda da carrinha, uma coisa, eu pensei, pronto, é as séries de Netflix, Marta, uma personagem negra sempre no episódio 8. Ou 10, ou whatever, não é? Que é o Ben Yurick no... 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 Ben Yurick? Ben Yurick. Ben Yurick? É o Ben Yurick. No Daredevil. Há um outro advogado, o repórter, o Jessica Jones. É um detetive. É um detetive. Pá, tipo, estava a ficar, mas pronto, ele sobrevive. Vá lá, vá lá, vá lá. Desta vez... Aliás, quase que não... Tipo, até ao fim quase que não morre ninguém nesta série, não é? Tipo, até a Krista sobrevive... Sim, personagens. Personagens. Sim, personagens morrem. Não, não, morrem, não. Isso morre imenso. Não, mas estou a dizer que as personagens com o nome têm plot shield muito forte na série. Pá, eu fico... Depois tens tipo um subplote... Porque, por um lado, é fixe porque evita certas questões sobre, sabes, sobre crime e a natureza da relação de pobreza com crime, que na sequência final são completamente mandados ao lado. É tipo, bem, vou só matar estes adolescentes. Já falamos sobre isso. Pronto. Mas estou a dizer que, ok, tornarem isto... Ok, o Russo está a corromper uns veteranos. Sinto que estás a... Pronto, estás a requentar um bocado o plot de primeiro... Mas eu acho que foi diferente porque o outro é... O outro... O Narcisa não é tipo um school shooter, não é? Ou é tipo um shooter. Sim. E este é tipo turn to life of crime, estás a ver? Eu senti que funciona. Não, mas é tipo, a sociedade não tem nada para os veteranos. Portanto, tens aí uma mensagem boa, não é? Que é tipo, vais mandá-los para fazer a tua guerra e depois a sociedade abandona-os, não é? Tipo, não lhes dá nada. E eles têm estas skills que são inúteis na sociedade, não é? E eles têm todos traumas psicológicos e a sociedade não os apoia. E então, ele dá-lhes um significado para a vida. Tipo, qualquer coisa para fazerem que sejam boas, em que sintam que estão a fazer qualquer coisa. E eu achei que isso é um grande tema. Eu acho que nesse aspecto a série está muito boa. Isso é um grande tema da temporada toda, que é toda a gente... Todos os personagens, se forem a ver, estão um bocado à procura de significado para a sua vida. O Billy Russo, o Krista, o Pilgrim, lá está. Depois o plot dos pais, do não sei quantos, está um bocado justificado no fim, mas eu acho que tematicamente está um bocado mais distante. Ah, está bem, está bem. Que é o que está a dizer, tipo, ah, tu estás a tentar gravar o teu nome, não é tipo, há força no mundo e vais fazer isso através do teu filho. Mas depois, tipo, o filho é um adereço, não é? Tipo, o filho não tem... É tipo uma pessoa boa que não tem culpa dos pais que tem. Mas os pais, tipo, os pais não estão à procura de nada, não é? Tipo, os pais estão só a tentar assegurar um legado. Portanto, tematicamente nem sequer é contrastante. Certo. Certo? Então, é tipo, um, estão à procura de significado para a vida, não é? Tipo, o próprio Frank Castle, como é que se chama a miúda? Amy. A própria Amy também não sabe muito bem, coisa, o Curtis. Eu acho que todos eles estão à procura de direção. O que eu achei, pá, tematicamente interessante e liga bem com o Russell recrutar os outros que não têm direção, não é? Tipo, a que estão abandonados pela sociedade, não têm direção. Agora, pá, e é fixe, tipo, eles criam uma espécie de um gang, usam as máscaras, voltam a trazer as máscaras, não é? De volta. Acho que isso, pronto, sempre dá um look mais coisa. Acho que a sequência em que ele usa o conhecimento da Christa para tentar afetar o... Tipo, ele finge que o Punisher mata três mulheres e tem aquela coisa de usar as strobes para tentar traumatizar o Frank e estão lá os outros a passar lá com facas e tentar inutilizá-lo e não sei o que mais. É tipo, ok, não é? Tipo, acho que isso é fixe. É fixe, só que, tipo, o Punisher, o Frank Castle é, tipo, indestrutível, certo? Tipo, ele leva porrada, não é? Tipo, pá, isso é fixe, vai ficando cada vez mais podre ao longo do... Para lembrar o Daredevil. Sim, 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 sim. Exato que as cenas da ação não são tão boas. Pronto, e depois, pá, ele leva aquela porrada toda e depois mata cinco ou seis gajos, não é? Tipo, levanta-se e, tipo, tira umas árvores, mata as coisas. Ah, e está fixe, não é? Faz aquele spot do... O gajo vai correr e ele mexe a faca na cabeça. Lindo, lindo. Não faz muito fisicamente, mas fica bonito. Ontem estive a clipar esse clip a mandar ao chão, que estava lhe a contar essa bump. É bom, é bom. Eu curto bem. Uma bump fixe, uma bump fixe. Pronto. Não querias cómics? Não querias cenas de cómics? Não, não é? Mandar-te de gajos com máscaras e o herói é indestrutível. Essa parte, eu posso dizer-te, na boa, que foi de... Eu vi com bastante atenção os primeiros quatro episódios, depois de pé do quatro ao oito, até literalmente essa cena, certo? Estava, tipo, não com muita atenção. Tipo, ver outras coisas. Tipo, parava quando decriptado a atenção, mas... Mas, tipo, na verdade, sinto que não perdi nada nesses episódios, certo? Até há, tipo, um time-lapse em que o gang avança e subitamente já é um gang super organizado e com... Que é, tipo, que é frustrante porque a parte... Ou seja, demoras imenso tempo, parece, imenso tempo para o Billy Russo, tipo, sair da cama do hospital para ele se organizar, para ele não se engano. Portanto, tens, tipo, esse build-up enorme e depois, tipo, a criação do gang é, tipo, um episódio em que ele recruta, time-lapse, já tem um gang. Tipo, há um... Pronto. E é, tipo, ok, gostaste-te, se calhar, tipo, depois de teres passado imenso tempo a falar de pessoas na cama, não é? Tipo, a parte mais interessante que podia ter havido, que é, tipo, por exemplo, o Punisher não conseguir foilar uns crimes ou não sei o que, mas calhar para eles é repetitivo ou era caro fazer ou qualquer assim, não sei. Pronto, mas essa parte saltaste. Mas depois, lá está, quando eles fazem, basicamente, a emboscada ao Frank Castle, pronto, aí voltei a prestar atenção à série e a partir daí vi com mais atenção outra vez. Certo. Pronto, não sei se tu queres comentar alguma personagem particular. O que é que achaste da Amy? Gostei muito, gostei muito da Amy. Gostei, acho que, tipo, não sei se ela tem alguma base nos cómics. É um bocado irritante no início, não é? Um bocado irritante. Um bocado irritante no início. Eu sinto que é, tipo, tipo, a certa altura fala com o Punisher, não é? Porque é, tipo, ele salva de boé de pessoas, mata uma data de pessoas, está claramente a protegê-la e tem bases para conseguir proteger e ela continua a recusar-se. Sim, salva várias vezes. Ela continua a recusar-se a falar, a dialogar, a dizer o nome verdadeiro. Sim, ela demora a... Ter confiança. A primeira ou a segunda ainda está bem, mas, pá, quando já é, tipo, a quarta ou quinta vez que eu pergunto e ela diz cheio, só me lembro. Mas eu fiquei... Tipo, ela tem um lado grifter, não é? Tipo, faz esquemas e é uma burlona. Sim. Não é? Eu gosto disso, eu gosto desse personagem. Eu também, também. Acho que ela tem coisas fixas, eu gosto de ver a evolução dela. Acho que no fim já gosto mais dela, tipo, no início irrita-me um bocadinho. Sim, sim, sim. Acho que ela tem uma evolução fixa e vê-la... Eu gosto de ver ela aprender com o Frank a ser mais tough e ter a... E o Frank assina-lhe... E depois ela tenta desarmá-lo e ele passa-se dos carretos com ela e eu gostei muito dela aí. A atriz... Eu sou mentora. Tenho um bocadinho de problema com a atriz. Ok. Eu vou explicar. Pessoal. Especialmente ao início acho... Ela finge eu ser um príncipe nigeriano. Não, não, não. Especialmente ao início acho que a interpretação dela é muito... É muito irritante e depois quase que eu não consegui empatizar com ela e depois tem aquele momento em que ela começa a chorar quando finalmente chega à casa de Madani e não consegue dormir na cama porque é demasiado confortável, só consegue dormir de baixo. Eu gostei desse momento. Ela tem 21 anos, a atriz. Ok. Não me surpreendeu isso e eu achei isso estranho. Eu achei ela tipo super bonita, muito atraente e eles estão sempre a dizer que she's a kid, tem 15 anos e não sei o quê. Só que de vez em quando ela tem tipo uns diálogos com os personagens masculinos. Sim. Em que parece-me estar a flertar com eles e eu achei isso estranho. Pois, porque ela é suposto ser... É, pô, mas não flertes... Menor? Ela é suposto ser 15 anos. Não, mas eles aproveitam várias oportunidades para tipo... É tipo uma coligial e agora tipo, bem, vai ser tipo o isco para os pedófilos, não é? Sim, exato, exato. Aí, ok. Aí... É ok, mas sim, é ok. Não, para mim o que é estranho não é tipo ela... Se ela é uma criança, ok. Então, para mim não é estranho ela querer atrair pedófilos. Certo. Para mim é estranho ela falar com aquele polícia ou para lhe comprar uma Coca-Cola. Ah, pois, pois, não. E é tipo, mas ela é suposto ser uma médica, não é? Não, 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 não. Ah, não, polícia, já sei. Polícia de Small Town. Sim, da Small Town. Não é o polícia no fim que ela também faz flerte quando ela está a fingir ser uma médica. Pois. Só que eu acho que isso está ou na interpretação ou no casting ou uma coisa assim. Porque não está no texto. Tipo, a conversa não é flirty. Só que eu olho para a cara dela a falar com ele e a olhar e a morder os lábios e não sei o quê. E eu fico tipo, então, mas o que é que se está a passar aqui mesmo? Tipo, eu achei isso esquisito. Ok. É justo. Porque não está nas falas. Até porque mesmo esse polícia na Small Town, eles dizem que ele tem tipo mulher e filhos. E aí, então é estranho. Não, é tipo, ele, na história ele está a empatizar com ela. Sim, exato. Ele é um gajo simpático. Sim, sim, sim. Nenhuma linha. Eles não estão habituados a crimes grandes, não é? Tipo, para ela é uma miúda. Só que ela, de facto, ok, eu acho que... Pá, eu não apunhei a ela. Uma escolha estranha. E ela tem 21 anos, por isso eu não me senti mal quando... Pera lá, desculpa, mas esta pessoa é atraente ou não? Sim. E depois eu fui ver e ela, de facto, tem 21 anos. Ok. Portanto, não me senti mal. Só que eu achei que o casting, pá, deviam ter pescado alguém que parecesse... Pronto, para te, tipo, entregar à polícia. Sim, eu acho que esta pessoa é atraente. Estou muito atraente. Ela é muito bonita e muito... Mesmo a voz, acho-me muito crescida. Pois. Não sei, achei isso te estreia muito de vez em quando. Sim, eu acho... Pareceu-me muito TV Teen, sabes? Pois, pois, nos moramos. Eu senti... Já, senti muito, não é? Tipo, ok, ela tem-lhes quase 30 anos e tal. Mas ela tem 21, pronto. Sim. Mas ela lá no fim, a personagem em si, eu gostei... Eu gostei dela seguir o John Pilgrim como a espingarda e não ter ido atrás dele. Ter tido esse momento. Eu gostei disso. Porque ele dá-lhe sempre a oportunidade dela manter-se pura, não é? Pura no sentido de, tipo, não ir pelo caminho do Frank Castle. E ela é tipo, ok. E o Frank Castle, tipo, está a protegê-la de certa maneira de se tornar como ele. Sim. E isso é fixe, não é? Tipo, isso é, acho que é um bom arco, porque ele no fundo... Tipo, é fixe porque o Frank ganha um bocado de família no fim, que é a coisa que... É ela. Tipo, apesar de, pronto, separarem no fim. Sim, sim, sim. Mas estou a dizer que ele sente, tipo, quando ele diz pouco antes do fim, tipo, ah, eu faria tudo por ela. É. É... Para mim, é tipo um bocado o arco da personagem dele que é voltar a encontrar uma família e, tipo, volta a poder tornar-se vulnerável. Pois. Certo? Por isso é que, para mim, tipo, podes fechar aqui o Punisher. Estas e, tipo, podes... Tipo, esta interpretação do Punisher, se for a estas duas temporadas, já fizeste o arco de personagem nestas coisas. E já ataste basicamente tudo, não é? Sim. Sim, felizmente o Russo está a despachar. A não ser que haja uma nova conspiração. Ok, afinal, quem causou o tiroteio foi. Sabemos que a coisa que mais me frustra, na falta de mutilações visuais do Russo, é que, tipo, aí no episódio 6, ou algo assim, há um... ele vai lá bater nos russos, não no Russo, mas nos russos. O Frank Castle vai aos russos, sim. Vai a um ginásio bater pessoas de leste, genericamente falando, num gangue, não é? Eles são... ele não está... ele não é o Lini, assim. Ele vai bater especificamente num gangue, certo? Sim. Que, por acaso, são... Por acaso, são... Sim, go on, sim, por favor. E, tipo, está a dar com, tipo, pesos na cara do gajo, ele fica, tipo, imensamente, tipo, a cara fica destruída, certo? Há um trabalho de maquilhagem ótimo, que fica, tipo, tudo inchado, com sangue, pronto, está, tipo, nojente, mas está... mas é realista, faz impressão, é suposto, não é? Tipo, esse é o objetivo. E, tipo, não, esta pessoa tem mais motivo de caixa do que o fucking Billy Russo. Já, já, está, tipo, esta pessoa vai estar, tipo, destruída para sempre. Tipo, o próprio Frank Castle, de lá para o fim, está, tipo, com a cara mais desfeita que o... Sim, sim, ele é que devia ser o Jigsaw. Ele é que devia ser o Jigsaw. Ok, pronto, eu... Eu senti-me roubado nessa parte, porque eu acho que... Pá, tu estás fazendo um Jigsaw que não é... Sim, eu concordo, isso eu concordo completamente. Tipo, que não é um Jigsaw, não é? Não, não. Porque eles não usam o nome, não é? Há um gajo que diz, refere-se ao Russo como, this Jigsaw face looking ass. We're having some kind of Jigsaw face looking ass. Sim, há um gajo que, mesmo antes do Russo matar, refere-se a ele como Jigsaw face guy, alguma coisa assim. Mas ainda bem, porque ele não parece um fucking Jigsaw, portanto, não faz sentido. O que é que achaste da... Bem, falámos da Krista mais ou menos, não é? Está encerrado? Há mais ou menos o que vai dizer ou não? Não, para mim é tipo, ok, tentaram dar-lhe ali uma motivação, não é? Tipo, justificar aquela personagem. Eu não tenho qualquer problema com... Tipo, acho que isso é fixe, certo? Só que depois eu também cheguei ao fim. Ok, então vá. Eu cheguei ao fim e é tipo... Pá, tenho pena de toda a gente. Não é? Tipo, a Krista não tem... Tipo, pá, apaixonou-se. Está com uma madana e se apaixonou pelo Billy Russo. Mas tipo, e tu percebes que ela está tentando salvá-lo e que ela sente a mesma coisa. Mas depois também pensas que o Russo também... Tipo, o Russo dá os passaportes aos outros para eles irem à vida deles. Tipo, ele salvou-os, não é? Tipo, ele deu-lhes... Pá, pronto, através do crime, certo? Mas tipo, ele... Ele é um herói. Não, mas estou a dizer aí. Nenhum deles tinha direção, certo? E acabaram... Tipo, aqueles cinco ex-veteranos que... Veteranês sempre, não é? Pronto. Aqueles veteranos que se tornam... Viram para uma vida de crime e não sei quantos. Pá, eles têm passaportes e eles safaram-se. Tipo, eles têm todos dinheiro para começar uma vida nova noutro sítio. Sim. E safaram-se, certo? E o Billy Russo... E tipo, eles todos queriam vivantes. E o Billy Russo diz, não. Toma o passaporte. Vai à tua vida. Sim, porque o Russo... Ele nem sequer quer fazer mais nada ao Frank Castle. Não, ele está... Tipo, ele próprio já está... Tipo, ele nem se lembra do que o Frank Castle fez. Ele sabe, não é? Tipo, ele sabe, disseram-lhe, mas ele não se lembra, certo? Tanto, tipo, no fim, é tipo... Pá, whatever. Pronto. E acho que isso tem algum interesse, não é? Porque há uma ironia, tipo, de ele não se lembrar do mal que fez. Sim. Pronto. Mas tu chegas ao fim e digas, tipo... Pá, quase que tenho pena desta... Tipo, está-te a tentar revimir esta personagem horrível que matou imensa gente. Sim, eu gostei disso nele. Eu acho que... É um piece of shit, não é? Já, já. Foi bastante humano. Tipo, ele... Acho que o clichê seria ele estar só a usar a Kristen, não é? Certo, certo. E no fim, querer... Como o Zoma Duny. Sim, 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 exato. E no fim, ele quer só matar toda a gente, incluindo a Kristen e o Castle. Mas não, ele obtém vingança contra o Castle, que é aquele trauma que ele faz. E ele chegou mais ou menos, porque eu acho que tens este momento em que ele diz que depois de se vingar do Castle, ficou hollow só. Tipo, não sentiu que a vingança... Sim, mas chegou no sentido em que... Exato, mas imagina, normalmente o vilão pensa... Ah, não, é tipo um viciado, não é? Em drogas, que é... Ah, tipo, senti-me hollow, mas eu quero mais. Exato. Tipo, a próxima dose vai resolver isto. Exato, exato. E ele não, ele pensou, ele percebeu-se que nunca ia ter o sentimento de vingança que estava à espera, até porque ele não sabe porque é que se quer vingar, não é? Sim, sim. Está explícito, tipo, ele racionalmente sabe que o Frank Castle fez qualquer coisa, mas ele não se lembra realmente, ele tem uns flashes, não é? Portanto, mas lá está, ele resolve o... a vingança dele porque ele percebe-se que ele... Que vingança não é a solução. Eu acho que é... Não, que nunca vai sentir, nunca vai preencher o buraco, não é? Pois, exato, exato. Nunca vai resolver... Ao contrário da Krista, Krista vai resolver, tipo, ele vai poder ser feliz... Sim, sim, está para estar com a Krista, vai fugir com ela, isso, Deus, é isso fixe para um vilão, para não ser tão... não é assim tão clichê, nem tão black and white, não é? Eu gostei disso. Achaste... o que é que achaste do... no fim? Gostei, é o Frank. Foi a única parte que eu vou dizer, fuck, é o Punisher. Esse é o Punisher, esse fuck. É o Punisher, pronto. Porque tens, tipo, achei, pá, tipo, por um lado, é como o Freezer no Dragon Ball Super, tipo, porquê que estão a redimir esta personagem? Ele é horrível, ele matou imensa gente. Mas aqui qual é a analogia? Quem é que está a ser redimido? Não, porquê que o Bill e o Russo estão a tentar redimir o Bill e o Russo? Tipo, não, ainda bem que o matou. Sim, sim. Tipo, dentro da lógica Punisher, ainda bem que o matou. Quase que não, ainda bem, porque ele estava condenado, não é? Ele está a morrer, tipo, não há solução. Não havia ali nenhum speech que ele podia dar. Não, o Coise ainda podia chegar, o Curtis ainda podia chegar e, tipo, levá-lo ao hospital e... É pá, não sei. Era muito difícil. A minha interpretação era que ele estava done. Era, tipo, queria mesmo só... Ele próprio sabia, queria só morrer com alguém ao lado, um brother in arms ao lado. E teve? E teve, sim, sim. Não, o Frank, as vezes, deu uma boa recompensa, que é, ou morres aí devagarinho sozinho, ou então eu vou ir... Até o safote, certo? E despastou de morte mais lenta. Sem medo sequer, não é? Sem, tipo, agora vais morrer, sofre. Não, não quero. Tipo, 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 tipo. Mas bastante Punisher-y. Portanto, eu gostei disso. Eu gostei de sentir, assim, pena das... Até o John Pilgrim, que é um psicopata e também mata uma data de pessoa. Esse eu achei que é, tipo, ok, mas depois tem uns filhos e isso é, tipo, um bocado um ponto fraco do Punisher, não é? Porque é, tipo, ele percebe que o Pilgrim... Ou seja, eles dão a entender que ele era uma pessoa que teve uma vida muito desviante, moralmente, não é? Drogas e vícios diversos e que foi, de certa maneira, tipo, salvo pela religião, in a way, mas que é usado como uma ferramenta... Ou seja, a religião é usada para o controlar, não é? Pela família do Schultz. Schultz? Se calhar estou a dizer Schultz porque é o CEO de Starbucks que se quer como que é para o Presidente. Bem, ex-CEO. Mas pronto, mas esses... Os ricaços, no fim, não é? Tipo, pronto. Que o recrutam e que basicamente têm os filhos reféns. Exato, exato. O que justifica as ações no fim, não justifica necessariamente as ações no início. Certo, certo. Ele, no início, é um true believer. Sim, está on a mention, ele sabe o que está a fazer. Ele, no fim, já é mais... Está a fazer porque... Não, ele tem uma crise de fé, não é? Sim, sim. E está a fazer aquilo porque... Pá, porque... Ele tem o diálogo lá com aquela... Sim, com a matriarca. E eu gostei desse diálogo porque é muito subtil. Ele não ameaça, mas torna claro. Exato, e ele também não diz... Eu, afinal, já não acredito nisto, mas tem as falas em que diz... Sim, então vamos a manter a fachada. Exato, exato. Eu gostei disso, eu gostei. Eu gostei disso, eu gostei. O que é que achaste dele? A performance dele, as canas dele, do John Pilgrim? Ele é americano? O ator? Acho que não. Eu achei que ele é tipo... Sueco ou qualquer... Tem um sotaque estranho, tipo um sotaque estranho que eu não conseguia... Tanto que eu pensava que ele era russo, a personagem. Ah, pois, se calhar. Mas não é, mas não é. Ele é lá dos... Ele é lá dos... Ele é lá dos italians, não é? Ou não? Maybe. Aquele gang que ele massacra todos lá no... Um dos gangos que ele massacra todos. Sim. Lá no bar, que eram os ex-amigos dele, não eram... Não sei. Eram New York, assim, mas não sei se é. Pô, mas ele tem um sotaque que eu não consigo. Mas eu, por acaso, tenho piada a falar da maneira como ele fala, porque no início combinas o Punisher com ele, e está a gente muito a falar assim, e ele faz assim, e o Punisher fala... Então está a gente a falar... Tipo... É ASMR, não é? Sim, exatamente, é ASMR. Ele chama-se Josh Stewart, portanto... O apresentador do Daily Show. Não. Do Daily Show. Não é americano, portanto. Parece-me sim. Mas tem um sotaque e é de que cidade? West Virginia, portanto é um solista. Pois, se calhar tem ali um sotaque... Eu achei que, de facto, ok. Então, se calhar tem um sotaque que se liste... Eu disse russo, mas... Não, mas eu gostei dele. Está influenciado pelo... Eu gostei... Acho que a cena do Cold Murderer pode ser mal feita, porque é tipo, dizem... Não tenho as expressões agora. Sim. Só que eu achei que... Não, mas ele tem sempre uma espécie de sofrimento. Sim, tem-lhe umas nuances. Os olhos fazem assim, ele está sempre tipo... Sim. Um bocado tipo Marlon Brando padrinho, estás a dizer? Exato, já, já, já. É tipo, não é... É tipo um pesar, não é? Tipo, a existência pesa-lhe mesmo, não é? Tipo, acho que isso está... Eu gostei das cenas dele, da ação dele, das lutas dele. Acho que estava ali equiparado ao Punisher. Gostei de, no conflito final entre ele e o Punisher, ele tem a arma apontada ao Punisher. Devolve-me o filho dos coisas. E depois, tipo, aproxima-se e vai bater-lhe. Eu fico tipo... Então, porquê que te aproximam? E depois, tipo, a arma não está carregada. A arma não estava carregada. Ele já não tinha balas. Era um bluff. Gostei muito desse pormenorzinho. Porque esses vilões se aproximam com a arma e depois são... Não, em qualquer momento ele podia ter disparado o Punisher. Exato, exato, exato. E assim estava justificado a não ter feito isso. Gostei disso. Gostei dele. O que é que achaste do Curtis? Acho que faz bem o trabalho... Sabe o que é que me fez lembrar? War Machine. Muito. Barra Falcon. Fez-me lembrar muito o Rick and Marty. Porque eu imagino, tipo, o Curtis no quarto. Certo. Tipo, a chilar. A querer estar na paz. E depois entrou o Frank. Come on, Curtis. We gotta go kill some people. They're after us. They're after us, Curtis. They wanna kill a kid. We gotta save him, Curtis. Yeah, I don't know, Frank. Come on, Curtis. Quick revenge. 8 to 10, 20 minutes. Talks. Frank, I thought I could just stay at home, you know. Not kill anyone today. Come on, Curtis. Yeah. I'm a brother. Eu gostei da relação deles. Foi muito Rick and Marty. É só uma vingança de 10 minutos. Tipo, é tipo, uma season. So quick, quick 10-minute revenge. Yeah. Ele já, de repente, já está envolvido. Já está a apontar uma arma ao Mahoney. Ele só queria ajudar um bocadinho o Frank. Mas gostei dele. Eu gostei dele não ser a bitch do Frank, apesar de tudo, não é? Não, não é? Não, até ele desobedece no fim, não é? Um big, diz, eu desobediência. Que podia ter corrido muito mal. Sim, sim, sim. Eu só quero a paz. Eu gostei daquele momento de empatização entre ele e o filho dos bad guys. Se tu reparares, a série faz um... Tem um... Acho que isso é fixe. Que às vezes... Por exemplo, quando eu estou a escrever coisas, acabo por não... Tipo, faço as coisas muito lineares. Acabo por não ter as suas oportunidades. E tu fores a ver... Há muitas... Por exemplo, eu achei interessante quando... E eles justificam isso por propósitos da história. Por exemplo, a Madani ia falar com o Christa. Que é um momento que eu achei, tipo... Bem, ok. Aqui está mais uma combinação de personagens para terem um diálogo. Certo, certo. Que é uma coisa que... Tipo, o Curtis fala com não sei quantos. O Curtis fala com este. O Curtis fala com Amy. Amy fala com o John Pilgrim. Que é um diálogo também bastante interessante. Quer dizer, tipo... Tens muitas combinações. Tipo, muitas oportunidades de ter esses momentos de personagem. Entre... Porque isso no fundo é que é interessante. É tipo, as novas combinações. Certo? Eu acho que eles conseguem, apesar de tudo, fazer muitas combinações entre as personagens sem estar, tipo, forçado a ser estranho. E serve a história. Serve a história, que é o importante. Certo. E sobre isso... Não é tipo Arrow ou Flash, que é tipo... Imagina, alguém tem um segredo no episódio e depois o episódio seguinte é as personagens uma a uma a descobrirem. Certo, certo, certo. Estás a ver, tipo... E então, tipo, a série é tipo novela em que vais passando de cena em cena as personagens todas a descobrir a mesma coisa. Sabias-te neste momento no Flash o Wells, lembras-te do Wells? Sim. Ele agora... Harrison Wells. O Harrison Wells, portanto, ele depois era, afinal, era o Reverse Flash. É do outro universo que tem um sotaque tipo italiano ou francês. Ok. É ridículo e eu não acredito. E ainda é do outro universo? É do outro universo? Sim, sim, é do outro. Em que ele tem um sotaque. E então, parece a gozar. É tipo... The Flash, you will never be so fast. Mas é o mesmo ator. É horrível. Então, sobre este diálogo entre o Curtis e o filho dos bad guys, para mim eu gostei muito deste diálogo. Por que é que nós não estamos a falar sobre o Flash? Temos que ver. Oito, não sei. Ou vinte, ou sei lá o quê. Mas eu gostei-se mais, não é? Eu gostei muito deste diálogo porque, ao fim e ao cabo, eles estão ali a falar e um deles diz, apai, eu só quero ir para casa. Tipo, eu não quero estar a matar ninguém. E tu? Eu também não. Eu também não quero. E isso é basicamente tipo guerra, não é? Os soldados estão... Exato. São milhões ali a morrer, a matarem-se uns aos outros. Ninguém tem um problema com o outro. Ninguém. Não é pessoal. Nenhum soldado quer matar aquilo porque... É tipo aquela história da Primeira Guerra em que, tipo, durante o Primeiro Natal, tipo, há uma... Tipo, é em revolta contra os oficiais, tipo, os soldados rasos, tipo, começam a tocar a música de Natal de uma trincheira para a outra e a cantar e começam a cantar juntos e depois vão, tipo, jogar futebol na terra de ninguém. E depois, tipo, pronto, acaba a coisa de estão-se a matar o passado de uma semana, mas... Pois, claro, claro. E se calhar alguns até foram, tipo, fuzilados por, tipo, desrespeitarem ordens das coisas. Mas, é, exato, nunca é... Tipo, a guerra não é deles, não é? Tipo, eles são ensinados a odiar pessoas com quem não têm problema real nenhum, não é? Exato. Tipo, desumanizar pessoas que... Isso é um bocado sobre o que a série fala, porque o John Pilgrim está a matar pessoas em nome daqueles líderes. Daqueles, é, é. O Billy Russo põe aqueles gangsters, gangsters, veteranos, a matar pessoas e o Frank Hess, ou torturá-lo, porque o Billy Russo disse, o Curtis está a lutar e matar em nome do Frank. E a Amy também está... Quer dizer, é um bocado enlisted. Pois é, é tu sobre o enlisting e tu não queres matar aquelas pessoas que estás só em nome de outra pessoa. E eu gostei muito desse momento, aqueles tipos... Sim, há muitos, tipo, inocentes, de certa maneira. Sim, sim. Antes de falarmos do fim, que tens mais alguma coisa? Queria falar do início. Ok, boa. Tenho muita pena daquela personagem que hoje não me lembro, do início da Bart and Dave. Sim, concordo, concordo. Boa, eu queria falar sobre isso que é simples. Porque eu... Tipo, coitada, não sei. Sim, sim. Tipo, que injusto, não é? Quando começa a season, eu vejo essa relação entre eles, especialmente quando eles estão já na cama e a falar sobre os filhos e não sei o que. Estou a fazer bem, está a correr bem. Mas eu pensei assim, ok, eu sei que estou a ver a série do Punisher, mas eu espero, mesmo que não aconteça nada de mal e que a season toda seja só, tipo, um drama ok romântico entre as duas. Quer saber, tipo, ele vai... Tipo, é o Frank Castle, tipo, a aprender a lidar com o filho. Pai, eu não quero que nada corra mal. Eu, para mim, vejo... Se não está a acontecer nada mal e se ele nunca mais vestir o Punisher, eu fico feliz. É cool, é cool. Eu quero só que eles se deem bem e fiquem em uma relação e pronto. E fico com muita pena depois dele não voltar lá, não é? Mas, por um lado... Eu estava à espera que no fim... Mas ele tem... Mas ele traiu a confiança. Quer dizer, ele envolveu a... Não é? Tipo, ele não tem culpa também. Ele é mais dano colateral. Sim, sim. E as guerras em que ele... Quer dizer, nem é a escolha dele. Eu acho que é por causa disso. Eu acho que ele vê ela dar um tiro. Mais uma vez, por causa dele, entre aspas. Sim, abandona, não é? E depois ele tem a oportunidade com a Karen Page. E a Karen Page quer... Ela quer tanto o Punisher, não é? É, é, é. Tipo, já que não posso ter o Matt... Ok. E ele rejeita a ela também, apesar de lá no fundo também querer. Portanto, ele tem esse caminho que faz com que ele não queira estar com pessoas, apesar de ser tão bom aquela bartender. Pois... O que eu quis dizer que... Não, e eu lembrei-me por causa de Karen Page, que é tipo a única ligação dos outros universos, das outras séries... Sim, I went to Netflix Cinematic Universe. Ok. Não, mas o Netflix. Mas que tem... Como é que ele se chama? O Joe Reitman? O tipo da Comic Con? Portugal. Sabe o que eu estou a falar? Ai, ok, eu estava a reconhecê-lo. O gajo da morgue. O gajo da morgue. Eu reconheci-o e não percebi de onde. Pois é, o creepy gajo com fetiche de sapatos. They call me Creepy Eddie. I don't know why. Não, mas ainda bem que foi fetiche de sapatos. Estava à espera que fosse pior. Sim, eu pensava que ele queria um beijinho da... Não, quando ele se aproxima, não é? Sim. Mas afinal, queria os sapatos dela. Mas eu achei estranho o reveal dessa cena. Porque acho que tinha sido difícil de vê-lo a descalça primeiro e depois vê-lo coisa e foi ao contrário. Certo, certo. Ela dizia, foi para uma boa causa. Pois. E depois vias o gajo. Sim, sim. Perceba, em termos de formação de uma piada ou de uma construção... Não sei, é um nitpick. Pois, é um nitpick. Porque é tipo, who cares? Who cares? Ok, então, só... Só finalizar... E mudou-me também. São duas coisinhas muito rápidas. Portanto, é pá, quando o Frank Castle diz o Matt Murdock, sabe, estás aqui? Eu fiquei tipo, ele vai aparecer, o Charlie Cox! Fiquei aqui com um bocadinho de... Blue balls. Um bocadinho de Daredevil balls. Red balls. Red balls. Punishers creeping. O quê? Que música é essa? É o Redbone do... Ok, ok. Ah, ok, ok. Sim. Ah, ok. Sim. Sobre o Frank Castle matar aquelas meninas sem querer e depois a final... Foi o outro... Foi o Russo. É um cop-outzinho, pá, porque eu fiquei... Ok, quando aquilo acontece eu penso... Porque a culpa não é dele na mesma, tipo... Eu vou por partes. Sim. Que é... É negligente, certo? Sim. Fazer isto não é bom. Exato. Sim. Mas ele está tipo aí em Punisher Mode, não é? Mas, portanto, é 100% negligente, mas ele não sabia. Não, sim. Certo? Sim, sim. Ou seja, e elas estão lá porque faz parte do plano... Sim. O Billy mete-as lá, tipo como... Sim. Pronto, parte do plano, não é tipo escudo humano, mas é tipo como parte... Tipo carne para canhão para ter aquilo feito. Portanto, o que eu estou a dizer é... O Castle, por muito slack que a série lhe dê, não é redeemable. Não, não é? Tipo, ele não pode voltar à sociedade. A Madani disse à altura... He's not a criminal. Ele é um criminoso. Ele é um criminoso. Ele é o pior criminoso. Ele é implicitamente um criminoso. Tipo, ele é objetivamente, demonstravelmente um criminoso. Sim, se ele estivesse lá e dizia... A Madani, desculpa, eu sou um criminoso. Ok. Obrigado. A Madani sabe algo sobre a lei, certo? Ele trabalha. Sim. Ele trabalha em segurança interna. Sim, ele não é redeemable, dizias. Não, eu estou a dizer que ele não é redeemable no sentido em que ele existe num espaço extra-legal. Tipo, ele nunca pode voltar à sociedade, certo? Tipo, como Frank Castle, pelo menos, certo? Ele pode como Peter Castiglione ou whatever. Whatever. Pronto. Desculpa, eu gosto da voz de John Barthol. Pronto. Pronto. Mas o... Ou seja, ele nunca pode voltar. Portanto, ele não é redeemable. Portanto, a mim não me fazia confusão, certo? Que ele matasse aquelas pessoas. E é tipo, pá... Tipo, é super errado. Claro que ele vai se sentir culpado. Claro que é mau, certo? Mas, para mim, a culpa não é dele. A culpa é do Billy Russell que as mete lá. Certo. Mas, a perceber... Com aquele propósito. Sim, sim, sim. Sem dúvida. É o plano do Russell. Ela percebe-se disso sem dúvida, né? Portanto, eu acho que... Ou seja, apesar de achar que não é super fixe, tipo, mulheres sem nome serem usadas como adereços para crescimento pessoal e, tipo, sofrimento do protagonista. Sim. Certo? Pelo menos, pronto, fridging, não é? Tipo, o quê? Mas, de facto... Fridging é mais quando tens uma... Quando é, tipo, a presida é mais a primeira. É mais a primeira. Pois. Exato, exato, exato. Não, mas estou a dizer... Sim, exato. Mas, apesar de tudo, acho que é importante... Por exemplo, podia ter sido importante para o Punisher repensar o seu uso de violência. Sim, sim. Certo? Indiscriminada. Pois. Não é? E, assim, tem um peço. A culpa não é dele. Pois. Não é dele de maneira nenhuma. Sim, sim. Foi, tipo, o outro que matou. Sim. E isso incomodou-me, porque eu acho que ele devia ter tirado uma lição na mesma e ele não tira, não é? Não. Como vemos no fim. E vamos falar sobre o fim agora? É, é, é. Ok, então, no fim, é assim, no fim ele fica o Punisher dos cómics, não é? É, é, é. Ou seja, o status quo do Frank Castle passa a ser o Punisher, enquanto que nasces a Nuno. Sim. Tens, tipo, um editor bizarro da Madonna e convidá-lo para fazer parte da CIA. Pois, porquê que ele não aceita isso? Porquê que ele havia de aceitar? Ele não quer ter um boss? I already have a job. Mas ele gosta desse job? Gosta é um bocado estranho, não é? Porque ele está tão contrariado no início da... Porque, tipo, não, ele começa contrariado e nada do que acontece é bom, certo? Certo, certo. E tu tens personagens a dizer-lhe que tu gostas disto, que tu estavas a gostar de fazer isto, de matar aquelas pessoas. Eu acho que, pronto, o arco é esse, em termos de ele perceber que... Porque ele tem uma boa motivação, ele está a tentar salvar a Amy... Sim, exato, exato. E castigar, de certa maneira... Só que, no fim, ele já não tem uma grande motivação, não é? Está a salvo, não é? E os maus foram castigados? Estão todos mortos? Pois, portanto, porque é que ele... E é assim, ele devia ter tirado uma lição sobre massacrar aquelas mulheres e sentir-se boeda a mal. Só que ele depois vai massacrar aqueles adolescentes. Número um, ele passa a season a ver que uma adolescente criminosa pode ser feliz. Redimida. Redimida. A Amy podia ser uma daquelas miúdas no gangue. Certo? Podia ser, é uma miúda que ela tinha... Ela tinha um gangue. Ela tinha um gangue. Ela tinha um gangue. Portanto, um grupo de criminosos... E não só isso. Ela fazia recados. Portanto, não só são adolescentes, o que é... E tu tens, tipo, imagina, um grupo... São, tipo, dois grupos de 20 ou 30, não é? Sim, sim, sim. Ou 15, whatever, não é? Pronto, mas tens dezenas, certo? Certo. E tu pensas, ok, os principais, podes presumir que sim, já mataram pessoas. Pois. Não é, tipo, estão envolvidos... Tipo, eles vendem drogas a crianças, não é? Tipo, eles são mercadores de sofrimento, whatever, podes... Vamos dizer que sim, certo? Mas há ali, tipo, uns putos, não é? Que é, tipo, que estão a entrar e que são, tipo, o look-out e que estão a fazer número e que estão a... É, tipo, a primeira meet daquele miúdo, estás a ver? Não, tu agora vens, não sei quantos, vai, toma uma pistola... Podiam ter sido homens, de fato. Eu preferia. Mas mesmo assim, é assim, o Frank Castle, depois dele ter tido aquele episódio em que... Não, depois de duas temporadas, duas temporadas em que tu evitas essa trope, não é? Pois, pois. Ele, tipo, ele mata sempre grupos etnicamente diversos. Por acaso, eu curti ver, tipo, os mercenários no início, é, tipo, tens aquela mulher bebedece. Ah, isso foi fixe, isso foi fixe. Eu gostaria. Eu achei fixe, porque é, tipo, ok, pronto, cool. Quase que tenho pena da personagem não ter, tipo... Sim, eu gostava de ter continuado a ver ela... Ela criou ali uma rivalidade com o Castle, ou seja, à altura que depois não é conquistada. Não, então, tipo, even, não é? Exato, exato, exato. Tipo, há um desafio para ir agora. Ainda bem que não me esqueci inteiramente. É, a diversidade daqueles... Não, mas, sabe o que é, tipo, nunca são... Por exemplo, mesmo os soldados também, tipo, etnicamente também são muito, tipo, diversos. Sim, há muitos brancos. Ou seja, nunca cai na trope da fantasia quase, tipo, republicana Trump, de vamos matar os MS-13, não é? Tipo, os gangos, não sei quantos, tipo, uma fantasia simplista, não é? Tipo, de matar o gang de imigrantes ou de minorias ou whatever. E ali, pá, o gang, pronto, se calhar até pode ser um bocadinho diverso e tal, mas acaba por cair um bocado nesse clichê, não é? Pois. Porque é um bocado... Eu achei forçado porque... Não, mas é que tu, tipo, aquele fim, lá está, é mais cómics e estão, tipo, throw you a bone, não é? Pois. Tipo, ah, tu gostas dos cómics, não é? Estava aqui um momento mesmo, pano, achei, tipo, podia ser saído dos cómics. Pois. Porque o pano já nos cómics, dependendo do escritor, mas é aquilo. Sim, ele vê criminoso, mata, logo. É tipo... Não, e tens momentos que é tipo, ah, está alguém a fazer... Tipo, há momentos, certo, que é tipo, alguém mandou o lixo para o chão e ele mata. Pois. Isso há literalmente, não é? Deve haver um painel assim. Sim. Sim. Certo? Pois. Ele vê crime, ele massacra. Tipo, mas crimes, tipo, irrelevantes, às vezes. Sim, sim, sim. Tipo, a pessoa passar fora do passeio, não é? Pois. Estou a exagerar, mas... Tipo, pronto, isso acontece, certo? Portanto, a cena dele é, ele dispara primeiro, pergunta depois, não é? Tipo, isso nos cómics, mas eu acho que isso não é propriamente... Acho que isso é chato ir para os dias de hoje, tipo, é bom para um vilão nos dias de hoje. Sim, pois, exato, exato. Não é? Porque é um vilão que acha que está a fazer o bem, tens muitos assim, não é? Tipo, o Nuke, não é? Tipo, era um bocado isso, que é tipo um ex-soldado que acha que está... O próprio Pilgrim, não é? Ele acha que é o Righteous... Exato, exato. O Righteous Path. Tem uma justificação religiosa e tal. Pois, portanto, é um momento Punisher, só que eu acho que esta season não justificou... Mas é tão, é tão tipo, tivesse de trabalhar tudo num sentido e depois, tipo, uenco, não, e afinal é como nos cómics. Pois, afinal ele tem gosto em matar adolescentes criminosos, apesar de proteger a Amy. Afinal, ele não se importa de fazer assim, com as armas, apesar de ter tido a colher. Tipo, aprendeu o Zer, não é? Tipo, com as balas perdidas do Russo. Aquilo parece que é um sonho febril de outro personagem. Não, e depois estás sempre a arranjar pretextos para ele, tipo, ele não anda com o fato, não é? Tipo, ele anda, ele escolhe, tipo, uma vez andar com o fato, porque ele sabe que aquilo... Dá medo ao Russo. Dá medo ao Russo, portanto. É, tipo, a única altura, porque ele normalmente, tipo, não quer, não é? Tipo, tu passaste numa season, mais ou menos, tipo, a justificar porque é que ele usa o fato, não é? E depois, nesta season, tipo, ele não quer usar o fato. Pois, pois. E usa porque precisa de alguma coisa. E agora, afinal, já tem, tipo, fuck it. Pois, ele assume... Não é? Já tem, pronto. Já usa. Pois, e é estranho porque não percebi a justificação toda. Eu acho que ele devia ter aceito a coisa da Madani, a oferta da Madani, porque... Mas depois ele é um chelo, não é? Mas é, tipo, bem-vindo de volta à realidade e é, tipo... Sim, é uma maneira de se ajustar no coisa mesmo. Tu queres viver na sociedade na mesma, porque queres estar... Sim, mas sabendo o que a CIA faz, isso é fixe? Não sei. E o que é que tu fazes? Estás a ver? Pois, não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Domesticamente. É que podiam ter pessoas no teu país. Podiam haver polícias infiltrados naquele gangue, que é o massacre. Ele pode ter morto inocente. São todos filhos de alguém. São todos filhos de alguém. Exato. Ainda por cima, é pá, se terem miúdos... Tipo, são os miúdos, são todos redeemable, certo? É muito estranho. É muito estranho. São todos redeemable. Tendo em conta que ele está sempre atrás dos adultos e... Pá, pronto, porquê matar uma data de miúdos no fim? Sim, sim, sim. E, pá, ele quer viver em Nova Iorque, não é? Fazer aquilo. Por isso, porquê é que ele assume aquilo como job? Eu acho que é um... Há ali um time leap tão grande quanto... Três meses. Sim, tu não sabes o que é acontecer nos três meses. Pois, exato, tem que haver em qualquer coisa. Tão grande quanto o Iron Fist de conseguir disparar balas de Kundalun. Sim. Lembras-te disso? Não. Tu viste o Iron Fist Season 2, viste? Viste, viste. Então, no fim, há um time jump. O Danny perde o Iron Fist para Jessica Henwick. Não é assim que se chama, mas é atriz. Não, mas... Colin Wing. Colin Wing, obrigado. Só que depois no fim há um time jump em que ele e o irmão... Sim, mas ela é o Iron Fist, não é? Ela é o Iron Fist. O Punho Branco. Adoro. Lovin. E, entretanto, está ele e não é o irmão, mas é o outro. Que não é irmão dele, mas é irmão da... O semi-irmão. O semi-irmão. É semi-irmão, não é bem irmão? Não, é tipo... É irmão de criação, não é tipo... Não, eles não são da mesma família. Pois, exato, exato. Uma família amiga do pai e é o filho, não é tipo... Então, se bem te lembras, ele e esse semi-irmão estão a viajar pela China ou sei lá o quê. Sim, sim, sim. Estão à procura de cunulão outra vez, não é? Só que o Danny agora consegue disparar Iron Bullet. Não te lembras disso? Não, eu paguei isto completamente. Mas faz sentido porque é tipo 5 segundos no fim da season que é tipo... É um salto. É um salto tão grande quanto isto do Panish, na minha opinião. Portanto, assim... Tem que rever isso que ele já não lembra. Sim, é tipo... É fixe, porque é tipo... De repente, imaginas, uau, eles estão há meses tipo a viajar... Treinou uma técnica nova. E eles estão a viajar e é tipo ele, o irmão, faz tipo perguntas, interroga o pessoal e depois quando não consegue, o Danny vem cá e o Danny vai lá e dispara Matrix Bullets. Ok. É incrível. É uma coisa estranha. Não, mas é bizarro porque aí é tipo, pá, uma direção nova e original para a personagem. Sim. E aqui não, é tipo, a personagem foi reduzida tipo ao seu mais básico e regrediu completamente e aprendeu nada. Pois, é muito estranho. Não é tipo, é uma caricatura. Pois, pois. Tipo, é fixe esse momento quase como um easter egg para quem gosta dos cómics. Não, é fixe tu não pensares nada no resto da season. Se aquilo fosse tipo um teaser para o Punisher, eu ficava tipo, ok, é o Punisher. Certo, certo. Aquilo no fim de 13 horas de crescimento, ou 26, ou 30, se contares com os episódios do Daredevil. Ah, pois, pois. Depois de 30 horas de desenvolvimento de personagem, não sei quantas, tens aqueles 5 minutos, 3 minutos até. Não faz sentido. Que é tipo, pronto. É, mas não faz sentido. Ok. E reitero, especialmente serem miúdos. Sim, jovens, não é? É tipo, jovens. Pá, ali adolescentes, certeza. Eles não têm arte quem acabou a faculdade. Provavelmente não. Pá, eles parecem mais novos do que a miúda de 15 anos. Sim, 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 alguns deles, sim. Ok, então. Meu pitch battle. Eu não tenho, eu não tenho coisas. Eu também não, mas tenho agora. Ok, então vá. É uma season que é, tem que começar pelo menos a justificar os 3 meses que é quando o seu Pupinisher ficar um psycho e matar crianças. E como é que acaba? Ele e o Daredevil a lutar. Ok, e o Daredevil? Eu quero o Daredevil, assim, em vez do Daredevil Season 4, tens o Punisher X Daredevil. Tens o Punisher V Daredevil, exato. Yeah. Donald Netflix. Tal como o Punisher é introduzido na Season Daredevil, podes usá-lo aqui. Ok. Pronto, é só isso que eu quero. Eu quero voltar a ver o Matt Murdock do Charlie Cox e ele interagir com o Frank Castle do John Burned Paul. Aceito. Eu quero ver, portanto, o Season 4 é ele a matar os silliest villains do Universo Marvel. Certo? Aqueles que não são, tipo, fixos o suficiente para aparecer. Os do Agents of S.H.I.E.L.D. Não, é um crossover com o Agents of S.H.I.E.L.D. em que ele mata os vilões do Agents of S.H.I.E.L.D. Outra vez, agora, na série. Whatever. Deixa eu dizer, biscoitos, biscoitos, foi que matou o meu... Foi mesmo aí, eu não vi o resto desse episódio. E até foi, imagina, eu até gostei da parte da Freya, não é? Sim, eu estava a voltar a gostar. Pessoas dizem que aquilo, tipo, ah, ficou fixe e não sei como é. Pois é. Não, tão poucas horas no dia, não é? Tens o Ghost Rider. Yeah, yeah, yeah. Eu curto o Ghost Rider. Sabes que o Ghost Rider agora nos cómics está nos Guardians of the Galaxy. É um Space Ghost Rider, Coast to Coast. Okay. Yeah, yeah, bem rico. Okay, olha, pronto, muito obrigado por... Apesar dessas questões, pronto, quer só dizer que eu gostei na mesma e acho... Eu senti-me roubado, pronto. Acho que é o feeling que eu tenho, tipo, feitas as contas... Pá, é lose-lose, não é? Porque é tipo, ok, no fim deram-me os cómics, mas foi completamente contra o espírito do que me tiveram a dar antes. Portanto, acho que não havia maneira de ganhar. E eu não sei se eu queria, sabes, uma interpreção super fiel e literal dos cómics. It's fine, it's fine. Okay, eu gostei. Onde é que tu pões nas seasons da Netflix? Põe abaixo até da primeira temporada. Porque a primeira temporada foi tipo, ah, acabou e ele vai ser o Jigsaw. Estás a perceber? Sim. Tipo, ele vai estar com a cara... Pois. Não sabia como estou a prender isto, mas... Estás a ver? Tipo, acabou com esse... Apesar de, sinceramente, esse plot, na primeira temporada, foi uma coisa que eu não queria nada saber. Tipo, tudo o que tinha a ver com o Beliruço, para mim era super desentendido. Eu não gostei do ator... É o Ben... Ben Barnes. Ben Barnes. Tu gostas do ator? Eu gosto. Eu gosto. Eu acho que apesar dele ter aquele look modelo... Eu lembro-me o Rodrigo Santoro. Um bocadinho. Fisicamente e no acting. Eu acho que ele entrega. Eu acho que apesar de tudo eu gosto. Não achei... Sabes, quando tu pensas que este universo é anseio, como tu lhe chamaste, e da original tua, sem dúvida, tem vilões tão bons. Tens o Kingpin, tens o Kilgrave, tens o Bushmaster, tens o Cottonmouth, o Marshall Ali. Sim, sim, sim. E a Black Maria também... Pá, tens... Mariah. Mariah, obrigado. Tens vilões tão bons, tão melhores do que, por exemplo, a média dos vilões no universo da MCU, não é? Nos filmes. É, é, é. É, é, true. Que tu ficas, tipo, pá... Se for o Punisher contra o... Contra o Kingpin. Contra o Bullseye. Ou os dois, pronto. É, é, é. Eu gostava de ver este Punisher contra este Bullseye. É, é, é. Isso era fixe. Fiz. São os dois Cycles. Era fixe. Ficado como, tipo, uma equipa. É um episódio. É como o... Não quero estar a spoiler pessoas. O Glass. Não, o Death Note. Mas, uh... Ah, está bem, está bem. Ah, não faz mal. Faz parte do... Sim, sim. Não sei. Não sei o que estás a falar, mas... Pronto, então, whatever. O que eu estou a dizer é... Pronto, é tipo... Sim, faz um... Antes do confronto final fazes, tipo, um team-up. Pois, exato. Que é para... Que é para dares esse momento de rivais, mas unidos numa causa. E sabes como, no... Spoilers do Daredevil Season 3, sabes como no fim é uma triple threat entre o... Sim, o pin, o Bullseye, o Daredevil e aqui faz uma four-way. Com o Punisher. Juntas o Punisher. E não metes a Eletra também? Não. Ninguém gosta da Eletra. Ninguém gosta da Eletra. Olha, eu ponho acima da Season 1. Porque a Storyline não está ali a perder tempo a fazer... Sim. A fazer a Ri... Como é que se diz? Redcon. A fazer Redcon. A verdadeira origem do Frank Castle. Isso que é uma cena que eu não gosto da Season 1. Se cara, não gostei assim tanto da temporada 1. Pois, cara. Não gostei assim, pois não sei. Eu estou a pensar... Porque eu estou a pensar, pá... No topo continua. Temporada 1 Daredevil. Temporada 1 Jessica Jones. Temporada 3 Daredevil. Temporada 2 Daredevil. A seguir. Abaixo. Sim, sim. Porque para mim a parte toda da Hand é má. Pois, mas tens o Punisher. Mas tens o Punisher. Pronto, portanto, metade da temporada 2. Só isso justifica ser melhor do que Iron Fist 1 e 2. Luke Cage 1 e 2. Sim, sim. Não, não sei. Porque eu gostei mais do... Tipo, overall, eu gostei mais do Luke Cage 1 e 2. Mas o Luke Cage tens, tipo, horas e horas deles... De nada. De monologar sobre... É pá, de todas as séries tens isso. Mas o Luke Cage 2, para mim, é mais cruel. No 2 é mais cruel. É pá, é muita cruel. É lá, a Black Mariah tem 20 cenas que é ela, tipo, a falar... Boa atriz. São todos muito bons atores. Tipo, o Luke Cage Season 2, acho que está perfeito. Devia ser metado. Pois, pois. É só isso. É, mas tens que encher... Mas porquê? O Daredevil Season 3 não é nove episódios. É, mas deve ser precisamente porque estavam a fechar a série. Ou então fechem todas. Ah, já fecharam. Então vão ser despedidas 4 mil pessoas na Fox e na Disney. Ah, é? Yep. Porquê? Vão fundir os estúdios da Fox e da Disney. 4 mil? 4 mil pessoas. Ah, mas... A piada recorrente é... Bem, mas ao menos vamos poder ver os X-Men na MCU, não é? E o Damn Right, que vale a pena. Desculpa, eu arranjo outros trabalhos. Até parecem que estão condenados à morte. Não há outros estúdios enormes? Estão à procura de grandes editores. Não, há cada vez menos. Há cada vez menos. Está bem. É precisamente passarmos de 6 para 5, acho. Mas tens cada vez mais produções. Então tens milhões de produções. Tens cada vez mais? Sim, mais. Então não tens. Olha o conteúdo infinito que tu tens neste momento. A DC Universe tem que estar sempre a fazer coisas. Mas é um bocado em bolhas, não é? Porque, por exemplo, para... Mesmo... Pá, não sei. Acho que vai tipo... Quer dizer, há sempre algum problema. Há cada vez mais conteúdo, man. Netflix está sempre a fazer merdas. Amazon tem que fazer merdas ao fundo. Tem que fazer merdas... Mas há muita gente struggling. DC Universe. É, é clássico. São 4 mil pessoas que são despedidas. Mano, eu tenho de ver o Cyclops bem feio. E é que eu estou cá, essas 4 mil pessoas? Não sei. O Kevin Fyre me surpreende. Se eles à manhã aparecessem... Sim. Intercessem... Ok. Fizemos caça ao Cyclops. Sim. E é... O Henry Cavill. Fizeram caça ao Cyclops e ao Nicolas Cage. Yes. Eu acredito. Sabes que o Nicolas Cage está agora numa produção portuguesa neste momento? Estás a fazer? Qual a portuguesa? A bro está a fazer... O Simão Kayata está a realizar alguma coisa assim. Ah, ok. Não deve estar a realizar, mas está envolvido na produção. Diz que ele diga. Viva fucking France, man! Estou a filmar cá. Estou a filmar em Sintra. O David Chantel está envolvido. Ok, ok. Cool. E... É suposto poderes dizer isso? Não sei. Já corta isso. Estou a falar contigo só. Corta-se esta parte. Luís, corta esta parte. Tu corta esta parte. Não sabias ao Luís, não? Está bem. Já mata-me. Já não desajuda no suplexorcista. Bem, mas estávamos a dizer... Pronto, estávamos a fazer casting do... Nicolas... Não sei. O Henry Cavill é muito beefy. É muito grande. Ele é o... Assim, nos anos 90... É o Marvel vs Capcom. Nos anos 90 o Cyclops é Jack, não é? Nos anos 90. Mas ele é o Slim, não é? Ele é o Slim. Mas nesse caso o Wolverine também tem que ser baixinho e tem que ser o... O Danny DeVito ainda. Isso era o fancasting do Wizard a gozar o Danny DeVito. I'm going to get you, Bob. Yeah. Ok, está bom. Bem, acho que esta imagem é a melhor. Deixem os vossos opiniões sobre o Punisher Season 2 e Season 1, se quiserem, nos comentários. Façam like, façam subscribe. Mal perder, acho eu. A página da Hora dos Heróis. Hora dos Heróis. Os comentários no YouTube e no Facebook. Põe aqui um efeito sonoro de... Desperar. E mais o quê? Digam quem é que fazia um fancast para o Cyclops. No MCU. Yeah. Achas que devia ter a mesma idade... O que é que vocês acharam do Punisher também? Achas que devia ser mais novo do que o Tom Holland, o Spider-Man? Ou achas que os X-Men já são adultos? Porque acho que eles não deviam ter a mesma idade que o Kid Peter Parker, não é? Mas tu estás a dizer isso porque tu gostas, a tua interpretação favorita é a Golden Age dos X-Men, em que eles já são mais ou menos todos adultos. Gosto mais a partir daí, não é? Eles ao início são miúdos, mas estou a dizer em termos do... Porque dos anos 60, é tipo, ninguém, na verdade, não teve sucesso. Não é por não gostar, é mais porque, para mim, eu via desde o início, é mais para encaixar no MCU. O First Class não foi mau, não é? Tipo... Exato, exato. Não, eu gosto dos miúdos. Era só encaixar, como encaixar no MCU. Portanto, eles têm a mesma idade que o Peter Parker, ou são mais velhos. Faz-os como a Fox fez, que é, está a fazer aquilo... Quer dizer, a cronologia não faz sentido nenhum, mas está a fazer tipo um em cada década, não é? Tipo, para avançar. É quase uma escolha estética, não é? Mas, ainda bem que continuamos a dar trabalho ao Bryan Singer. E vai uma assurda. Isto é que vai aqui uma assurda. Então, clipe aqui do Bryan Singer a molestar alguém. Oh, não! Não, outra vez não. Ok. Bem, sejam heróis! e aí o